Teve uma confusão no inferno, me enviarem aqui um poeta morto Sabe por que eu tenho fã e conteúdo? Porque eu sou bem melhor do que os otários da nação nesse conforto Ei, você não sai desse MC com pensamento pequeno me estressa Pois, fala pra caralho, diz, ainda bem você não tem conteúdo, você só fala peça Ei, fala pra uma peça, nada que me peça, eu sou uma peça nesse xadrez Enquanto esses otários tão falando pra caralho, eu sou o L Cada um, então espera minha vez Ei, você não tá nessa parada, sabe que eu ando muito de linha Todos os movimentos, a qualquer momento, tô matando o rap E eu tô, ah, ainda Ei, eu tô nessa, já matou, com calma eu sempre dou É por isso que eu faço o que eu faço, pô É por isso que eu tô aonde eu tô Porque eu tô em batalha e sabe o quanto eu te escutei, eu te vi lá Na hora de evoluir, também evoluir, eu quero ver você me pegar Ei, 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 ei E vai matar, vai morrer, vai morrer ou vai matar E vai morrer, vai matar, vai matar ou vai morrer E vai matar ou vai morrer E vai morrer ou vai matar E vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver É por isso que eu faço isso, por mim, pela família Porque a coroa tá ali, ela veio pra me ver vencer É por isso que eu não posso falhar, eu não perco pro ser E agora eu até acompanho, não manda decorada de perder na frente da mãe E não, merece a metade jota Porque eu tenho a placa, a mão e o HD mudou de rota E eu posso ficar melhor em sério, não pode crer Sou mais rápido que tipo, tudo tem SSD Então, se me faltam, LSD Eu sou Michael Douglas ou KFox, mais rápido que você Ai, 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 ai Então terá que eu vou te lembrar Quando os monstros abissais voltam pra cima O Nemo vai pra Anemonar Para de chorar Rapá, pior que você quer falar de Navinta É melhor não se afogar Sem mar de hype Toma uma dose Oxi, seu mar de hype tá tipo o Rio Doce E os MC do seu lado estão te perguntando Peixe morre pela boca e vacilão pelo nariz Sininho tocou o sino, Dudu fugiu por um triz Mas sabe que eu vou te lembrar De onde eu venho é foda só quando o sino tocar Então pode tocar o sino, mano, só que se acusão Se não tem mortalidade eu virei o saltitão Isso que você não pega, isso que é conteúdo E é por isso que o rap eu uso de escudo Falou do Rio Doce, aqui fica bacana Gosta do Rio Doce, vive na Rua da Lama É complicado Na batalha eu vou acabar com você Calma aí que eu posso puxar Sua foto bebaça com os amigos azuis Eu sou o trapzá Eu mando umas rimas e Tá ligado, mano, que se não é o Dimas Só que na batalha eu vim fazer umas rimas E sua rima forjada aqui no canal do Dimas Não é forjada, os amigos chamam Quem é que se lembra do Gael passando vergonha Na Rua da Lama Se achando estourando igual Coquitel Molotov Sabe, na batalha, mano, eu vou ter que te explicar A nossa diferença, mano, que essa que é batida Não é Coquitel Molotov de fogo, seu esquadrão suicida Eu sou clichê, olha a minha avança no meu kit Eu usso raique de binge, eu bebo os calbites Eu sou... Minha mãe me deu o aparelho e eu virei todo mundo Porra que isso é de quem terem beat Você só bebe escola e não for preocupar com beat É meio complicado, mano, essa que é a plateia Então fira com seu beat que eu preocupo com a minha ideia Uuuu Eu sou de peixe Tipo Neymar e Gans, eu, meninos da vila Esse eu desfecho Então me chame de Favis, dominei a vila Ou, posso mudar Eu, não sou Chaves, mas abro porta pros moleque Ou, pode até me chamar de frote Eu sou da vila, é um barril de rap E eu não sou Chaves Esse na veia Sabe que sua rima é muito feia Eu não vou trair meu conceito Já que isso é respeito E por onde eu fiz o conceito me rodeia Você é MC Você veio de Chico Veio de Rodeio E eu mudei aí, então pode parte MC que fala muito e quer dominar dourada Ué, acaba de chifrar Sim, mano Por isso cê é fraco nessa batalha do Du Então se acostuma Cê fala que eu falo nesta porrana seletiva Eu fiz a zona, bateu de frente, levou uma surra Uou Deixa eu voltar Não tem ideia boa Por isso pro pessoal quero vencer Cê quer falar de histórico? Ah, que legal Na seletiva o Dudu apanhou Se trombou no mil vezes E dessa mil Uma cê ganhou Tem muita coisa pra aprender Eu te bati em todas as seletivas Que a gente foi junto Te deu uma surra no PPP e também no CDP Isso aqui é o mal dos MC Dizem que por isso uma pista não passa de atrasado Nossa, sou o melhor do estado Tomou uma surra pela sua coroa No chão sempre confusado Uou Deixa eu voltar Uou Quer ataque nessa porrana seletiva Deixa eu deixar que eu vou lutar Essa é a diferença da minha Coroa pra você CH Nunca se esqueça Quem é eu e nasceu pra brilhar Pode tomar vários socos A coroa nunca sai da minha cabeça Uou Não sabe o problema Só levanta a voz contra o Dudu Quando você tiver um título de lenda Uou Fale no peito Se liga pra vocês O rei é pela postura Coroa Dinheiro Nunca tem fim no reino Uou Tudo isso aqui você é ego Você tá cantando uma rala Essa porra não Pô, não é coroa Fogo visorreiro Sem tanta marra É de Flamengo Eu ganhei no seu ninho A diferença de quem é babado E corroa de ouro A minha é de espinho Uou Ou tipo Jaden E agora eu mudei no fim Tudo fazendo rap É o icon E de tipo Eicon Conno de Minas e Rimas Matando esse cara Que não traz a bar Prima Mas você ainda tá no primário Otário Já passei sem muito tempo Fazendo free depois do itinerário Mas eu provo aqui o hip hop Realmente é o seu caminho Tu não é maluco Num pedaço Mas mas menino malupinho Aê Mas tem que pra mim Cê são sequela Mas cê pelo cdb Com a cabeça na panela Aê Você não é isso Tudo mano Uma coisa tenho que te dizer rapá Você já pode se apresentar Malsatisfação Agora cê já pode me atacar Falando do passado Que faço e agora Cê tá louco Tudo né Isso tudo Eu só estudi mais um pouco É Panela na cabeça Tô sempre gritando ideia Mas tu sabe que agora Eu faço que eu sou ativo Ele quer ser isso tudo Você é tudo negativo Meu coração é a base de zero Vai tudo dar certo Pode falar meu aliado Mas a positividade no Brasil Onde tudo sempre tá errado Então cê tem que aprender Eu não espero Tudo do flow negativo Eu rimando te congelo Mas sabe que você foi lá que tá narrativa Felicidade ou tristeza é tudo uma perspectiva Que não passa de um cusão Mas não tem ponto de vista Numa guerra onde ninguém passa a visão Você e a Alicia tomando fruta tudo certo Mas sabe parceiro nesse beat que eu tô bem Você quer passar a visão com a lupa do Kant Euudescombeis Eu descombeis Ae Eu descombeis No alugama escura Eu tô arrumado Ruana Ripe 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 Vipe Ripe 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 Porque eu sei que você não vai ter falha, vai te despreca, vai ter falado que você tá fluindo, e se ação do homem agora é quente, sabe que o seu rio seca, ei! Sabe que eu sou navegante dos sete mares, é diferente, e enquanto você estava nadando no interior, sabe que eu estava nadando que eu não vou matar a minha bitch, um rei que tem que piada, sabe que esse cara aqui agora é muito paca, sabe que mano, esse cara é um cabaco, eu não queria dar resposta, eu não vou dar 20, tipo de marco, a cada porta, eu não só posso, quando eu falo de caminhada, quando eu te sento a correr há muito tempo, quando eu encontro um objetivo, mas não eu acho que eu sou nada, ei! Não me bagunça não, esse não é maluco, eu bicho, esse é bom, eu fico pelo só, vivo pelo tom, é corrente o meu partido, mas não sabe porquê, na sua vida não vai ganhar ninguém, porque se eu não se preocupe, se eu verá que medo, se quer ser melhor que alguém, ei! Para quem é o que quer, sempre que agora é por isso eu te mato, não olho no meu olho em momento nenhum, ou igual a cor eu te mato. Vem, doutor Waka, e mão pra cima, e mão pra cima, e mão pra cima, Vem, doutor Waka, e mão pra cima, 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 e mão Eu tava assim que hoje ele precisa se for lixar Ou você vai precisar de um chá pra relaxar Eu não sou dona preta, eu não sou pra te ajudar Mas sabe que esse cara é muito fraco Agora é um look, mas no meu forno, o outro não nunca tá chato Ei, eu te falo num prato, e quando o nosso rato Tira um e pala, vem as quatro É igual entre mim, esse tipo, sabão Porque o ambiente de glória é pior que o computão Ei, a gente não sai a mão do seu Mas sabe que nós somos atifero na mão Mas por isso que eu faço meu rito Eu não tô nem com ferro, mas eu fio aqui, não é isso, eu grito É o grito dos desimperados É, da alma que nunca foram cansados Daquele dos piores que nunca foram montados E hoje tem nome nas costas, é o legado de um estado Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Deixe aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs E um tema que você gosta muito aqui do canal, rapaziada Tamo junto, é nóis, rima, sou o HD E aqui